Se uma criança não gosta de alguém ou que não quer ir com a outra pessoa, que os pais vá investigar o que é isso, o que é essa reluta dessa criança com outra pessoa. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Um obreiro de uma igreja, solícito, extremamente gente boa, as mães e os pais iam para a igreja e esse obreiro, o nome dele é Fábio. O Fábio se oferecia para tomar conta das crianças, principalmente das meninas. Enquanto os pais estavam lá, nos seus momentos de oração, o Fábio se aproveitava desse momento levava as meninas para algumas partes da igreja, principalmente para o parquinho de diversão e se aproveitando ali da distração das crianças, ele escolhia uma ou outra menina e as levava para um cantinho mais escondido, onde ele praticava abusos contra essas meninas. Ele chegava de mansinho, muitas das vezes beliscando, me colocava no cantinho, levantava a minha roupa e começava a passar a mão. Mandava eu ficar calada, porque menina bonita não fala nada para ninguém. Foi em 2006 a 2009, não foi só uma vez, foi várias vezes. Você tinha quantos anos na época? É, tinha seis anos. Eu só reagia falando que eu não gostava dele, não gostava dele. Esses abusos eram praticados onde? É, a maioria foi na igreja, no parquinho, no cantinho reservado e a última vez foi na casa dele, na casa dele, em cima da cama dele. A abordagem sempre muito direta, né? E a conversa levava a criança para o canto, levantava a roupa das meninas, passava a mão nas partes íntimas de meninas de seis, sete, oito, nove, dez. Teve uma um pouquinho mais velha que ele inclusive abusou sexualmente, ou seja, ele praticou o ato sexual com essa menina que hoje tem 23 para 24 anos de idade e ele falava para as meninas que as coisas que aconteciam ali era segredo deles, não era para contar para ninguém. Eu me senti sozinha, né? Eu pensava que era só eu que acontecia só comigo, só que teve um momento que eu descobri das minhas amigas, né? E eu senti encorajada de contar que não foi só eu, que ele deveria pagar tudo o que ele fez. Quando vocês estavam com ele na igreja principalmente, ele separava vocês, as meninas, umas das outras? Sim, no meu caso, eu estava no parquinho brincando, me chamava para um cantinho, né? E um cantor reservado, que ninguém poderia estar no caso, e cometi o ato dele. O criminoso, o bandido, frequentava a igreja, mas a igreja não sabia das ações praticadas por ele. Em 2017, a 16ª Delegacia de Polícia recebeu a denúncia de duas vítimas. As duas vítimas procuraram a delegacia e informaram o acontecido. A partir dali, começaram as investigações. Várias outras vítimas foram identificadas nos trabalhos feitos pelos policiais da sessão de investigação da DP. Além das duas vítimas iniciais, mais cinco vítimas compareceram à delegacia e informaram os abusos praticados por esse elemento. Fiquei me perguntando que a pessoa tão conhecida, tão amiga, e fazer uma barbaridade dessa, né? A gente fica sem acreditar, mas é revoltante, é nojento uma pessoa dessa. Eu já fico logo super chateado, porque é revoltante uma situação dessa. Porque a gente vai pra igreja é pra buscar Deus, a gente vai é pra adorar. Mas ele ia pra abusar e fazer o mal, né? Então é muito revoltante. Descobertas as ações praticadas pelo Fábio, ele saiu da igreja que ele congregava e foi pra outra igreja. E nessa outra igreja, mesmo depois da investigação em andamento, há relatos de que ele teria abusado de crianças, agora mais novas. A tara dele começou por crianças, agora, a partir dos dois anos de idade. A polícia civil indiciou o elemento. Eu acredito sim que tenha outras vítimas. Acredito que ele nunca parou, não. Nunca se arrependeu do que ele fez. Eu quero que ele pague. Def alerta a notícia na velocidade certa.